Olá, testando. Vamos ver quem já está presente aí. Boa tarde a todo mundo. Vamos começar nosso happy hour. Vamos ver, começar vendo quem está aí presente. Vamos ver se vocês já estão me vendo. Tem cinco pessoas. Então, por favor, coloque aí de onde vocês estão e de onde, de que cidade vocês estão nos vendo. Enquanto a gente aguarda a Andréia entrar ao vivo aqui com a gente para o nosso webinar, nossa reunião ao vivo, happy hour. A Andréia já está entrando aí e a gente vai começar. Quero saber se vocês estão ouvindo direito o sinal. Não vi ninguém ainda se manifestar. Vamos ver. Alô? Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Andréia? Como é que vai? Vamos aqui. Então, a gente está um pouco adiantado. Vamos vendo aí, testando os nossos sons. Já temos seis participantes aí com a gente. Daniela, olha só. Ricardo entrou também. Ricardo entra aqui da nossa... Olá, Taqueda. Oi, tudo bem? Essa reunião é boa que todo mundo pode falar. Tudo bem? Como é que vai? Então, enquanto todo mundo está entrando... Tudo bom? Que saudade. Nós vamos para uma sala grande. É, sala grande. Que bacana. Quanta gente conhecida. Maria Fernanda. Maria Fernanda é minha chefa, pessoal. Ela é a nossa cliente de um empreendimento lindíssimo que estamos fazendo em Sorocaba, né, Maria Fernanda? Carla também presente. Estou. Eu acho que o meu filho está meio rindo. Estou conseguindo aqui. Mas eu estou vendo vocês. que eu vou conectar a TV. É uma vez que nós tivemos aí. Eu vou botar. Vocês vão entrando, dão um oi e depois vocês vão mutando, tá? Que senão daí todo mundo vai falar ao mesmo tempo. Então, vocês entrem e mutem seus microfones. Pode ser. Eu não sei se eu fizesse uma obra lá. Vamos lá. Mutei a Maria Fernanda porque eu acho que ela está com muita... Muito barulho lá, né? Daniele, como é que vai? Oi, tudo bom, Taqueda? Tudo como vai? Rio de Janeiro, maravilhoso. Quente. Fez um calor danado hoje. É, aqui chovendo. Bacana. Essa reunião é bacana porque todo mundo pode falar. Vamos ver. Inês também presente. Yumi. Quem está... Não sabe mexer ainda. Não sabe mexer? É, é a primeira vez que eu entro nesse Zoom aqui. É, mas é muito bom. Esse Zoom dá para todo mundo ver. É muito bom. O pessoal aqui presente está conseguindo ver também. Está tranquilo? Está desmutado vocês? Estou tentando passar seu áudio para uma TV aqui, Taqueda, que as meninas vão participar, o pessoal da Charrete. Opa, mais gente vai participar aí. Que bacana. Legal. E vai ser Red Hour mesmo. O Edinho liberou até uma cervejinha. Opa, que beleza. Aqui eu vou mostrar para vocês como é que está aqui no escritório. Deixa eu ver se vocês veem. Está dando para ver. Não, está dando para vocês. Enquanto tiver som aí, eu vou só mutar um pouco vocês para eles verem aqui. Deixa eu ver se passa a... Não, não está passando para cá. Está aparecendo? Está, está dando para vocês. Então, eu vou mostrar aqui como é que está aqui. Olha, o pessoal está em Red Hour também. Então, aqui também está em Red Hour. Liberado a cerveja no escritório. Bacana. Mas vamos deixar a nossa anfitriã aí, que está quietinha. A nossa convidada especial, a Andréia. E tem muita coisa para falar para a gente, não é? Então, nós vamos acompanhar aí. Se quiser escrever, pode ir escrevendo, fazendo perguntas. E a gente vai começar conversando com a Andréia. O importante é que ela tem várias coisas para contar para a gente do encontro da ANFA, que ocorreu no mês passado, na Califórnia. Mas também a gente quer saber um pouco da vida pessoal dela. Como é que começou toda essa questão da neuroarquitetura na sua vida, né, Andréia? Então, começar do começo, né? Eu sei que você saiu de uma aula agora, 15 minutos. Sim. A Andréia está correndo. Mas vamos lá. Então, a gente vai pedir para todo mundo pegar no microfone, assim, lá embaixo. Ah, existe microfone ali. A gente muta o microfone para que não haja interferência. A gente deixa a nossa convidada aí falar que ela também está com os drinks aí. Todo mundo está com um clima de happy hour, né? Então, vamos lá. A palavra está com você, Andréia, e a gente vai interferindo e o pessoal vai perguntando de casa também, certo? Então, a gente pede para todo mundo mutar. Quando quer falar, desmuta. E a gente permite aí que o pessoal fale, ok? Ok. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, Taqueta. Obrigada pelo convite. É muito legal participar desse happy hour com vocês. E contar um pouquinho da minha história. Eu vi que tem uns nomes aqui conhecidos, um pessoal que já me conhece, mas vou me apresentar para vocês. Eu sou arquiteto e urbanista de formação, não sou neurocientista. Me formei na USP aqui em São Paulo, que é de onde eu sou. E, em paralelo com isso, eu me formei em teatro também. Então, vocês vão ver que a minha formação, ela é bem esquisita, de certa forma. Multidisciplinar. Então, eu tenho uma formação em teatro, eu fiz teatro a minha vida inteira e sou arquiteto e urbanista. E, em 2010, eu comecei a trabalhar na FGV, Fundação Getúlio Vargas, que é até onde eu estou agora e onde eu ainda trabalho. Mas eu comecei numa função muito diferente. Não era o que eu faço hoje. Afinal, oito anos atrás. Eu comecei como monitora. Então, toda a minha formação de business, já que hoje eu sou consultora também aqui na FGV, veio dos anos que eu passei como monitora. Então, eu assistia às aulas dos cursos de MBA e passava a lista de presença e aplicava a prova. Era um trabalho super simples, mas que me ensinou muito. Então, tive a chance de fazer MBA em marketing, gestão empresarial, gestão estratégica e econômica de negócios, gestão de bens culturais, enfim, pós em ADM. Fiz milhões de cursos sem estar pagando e recebendo para fazer. Então, foi ótimo. E aí, nesse meio tempo, foi quando eu tive o meu primeiro contato com uma aplicação de neurociência. Porque eu fui assistindo uma aula na FGV, no MBA de marketing. Eu vi uma disciplina de neuromarketing. Isso foi em 2013. E eu fiquei pensando, nossa, será que existe alguma coisa desse tipo para arquitetura? Porque eu achei aquilo incrível quando o professor falava. E até perguntei para o professor, ele não sabia me dizer, eu comecei a correr atrás. E conheci o Robson, que também é professor da FGV, Robson Gonçalves, que é meu parceiro de trabalho aqui. E ele estava também pesquisando sobre essa área, só que ele é economista. Então, ele estava pesquisando economia comportamental e neurociência aplicada à economia. E ele me convidou para escrever um livro, para começar a palestrar. Então, foi em 2013 que eu comecei a me envolver com esse tema. Então, ainda... Se hoje o tema ainda é novo, naquela época era mais ainda, era mais difícil conseguir informação. Eu fiquei muito contagiada. Então, para quem está começando agora, já aviso que isso contagia, vicia. Então, cuidado. E aí, eu resolvi estudar mais isso. Então, eu fui morar fora, fui para Londres. Fiz o meu mestrado em neuroarquitetura lá. E fiquei lá de 2014 a 2016. E no começo de 2016, eu voltei para cá. E aí, desde então, eu estou aqui na FGV. Eu trabalho na FGV Projetos, como consultora. trabalho no IDE, que é o Instituto de Desenvolvimento Educacional. E lá, isso faz parte da FGV também. Eu criei o curso de neurobusiness da FGV junto com o Robson. E nesse curso, eu ministro algumas disciplinas, entre elas, neuroarquitetura e neurociência aplicada, comunicação. E a gente usa exercícios teatrais para trabalhar, para realmente incorporar as coisas e não só saber na teoria como funciona isso. Então, é bem legal também. E é isso. Hoje em dia, eu palestro sobre esse tema. Estou escrevendo um outro livro sobre isso. E tem um site também, que é o neuroau.com. Acho que eu terminei minha apresentação. legal, legal. E sobre essa questão de se apaixonar, sem dúvida, eu sou um apaixonado já por, não só para a neuroarquitetura, mas por você, que realmente tem um trabalho magnífico. Eu acho, sem dúvida, a pessoa que mais entende sobre esse tema aqui no Brasil. E a gente tem feito uma série de atividades exatamente para explorar e para divulgar esse tema que é tão importante. Então, antes de começar, eu sei que tem pessoas que já conhecem, pessoas que nós já trabalhamos, como a Maria Fernanda, como outras pessoas, mas a gente sabe que tem pessoas que não conhecem nada sobre o tema. Então, eu queria que você introduzisse neuroarquitetura, em poucas palavras, para o pessoal aqui em casa que não sabe nada em neuroarquitetura, o que você falaria desse tema aí para eles? A explicação mais simples que eu posso dar é você entender a relação do espaço construído com o cérebro. Então, realmente compreender através dessas novas tecnologias que medem cada área do cérebro que fica ativa ou que substâncias químicas que estão sendo produzidas no seu organismo, seus batimentos cardíacos e etc., como cada estímulo da arquitetura está impactando o seu corpo. com os avanços tecnológicos a gente cada vez descobre mais coisa e é um impacto que a gente já tinha antes a psicologia da arquitetura, então já tinham estudos nesse sentido desde o século XX, mas com a neurociência a gente consegue medir, a gente consegue ter uma, especificar de uma forma muito mais profunda e além disso, a gente sabe que 95% desses impactos eles são inconscientes. então numa pesquisa de opinião que eu posso entregar para os meus clientes depois que eles ocuparam o edifício, por exemplo, eles vão responder aquilo com a percepção consciente deles, eles vão dar uma nota, eles vão falar se eles gostaram ou se eles não gostaram, mas só 5% é a percepção consciente, 95%, esses outros 95%, eles estão sendo processados inconscientemente pelo cérebro. A parte responsável pela consciência ela é muito pequena, ela é muito nova, ela é lenta, ela precisa de muitos recursos para funcionar bem. Então, na verdade, os impactos não necessariamente a gente percebe, então eu posso perceber que eu gosto do lugar ou eu posso não sentir nada, mas o meu cérebro está mudando, a substância química que ele está estimulando a produção ser diferente, meu comportamento vai mudar e eu não estou nem sabendo disso. E a gente, como arquiteto, a gente tem que perceber isso, a gente tem que saber isso o máximo que dá e a neuroarquitetura é uma área que está começando, cada dia tem mais descobertas sobre o tema, então não dá para se acomodar também com o que a gente já tem e aí cada vez mais a gente tem ferramentas para fazer projetos mais eficientes. Então, escolas que estimulem o aprendizado e a memorização, hospitais que estimulem a recuperação, casas que estimulem também o conforto e a socialização, etc. lojas que estimulem o consumo, por que não? E por aí vai. Nossa, é uma ferramenta e tanto, então vocês arquitetos aí que estão dentro dos seus projetos já podem ver que é um instrumento fantástico para realmente fazer a diferença no mercado, fazer a diferença na qualidade dos projetos, né? E eu queria que você contasse alguns cases, assim, que vocês têm vários, né? Nas suas aulas, nas suas palestras que são tão apaixonantes, tão divertidas, né? Uns cases bem bacanas, né? Como aquele do namorado, os cases dos restaurantes. Pô, você tem tanto case que eu não quero nem falar tanto, para que ilustre um pouco essa questão da aplicação da neuroarquitetura que está sendo feita hoje com sucesso, né? Então, os exemplos são bem elucidativos. Ok. Bom, um case clássico é sobre a importância de elementos da natureza na arquitetura, porque o nosso cérebro, ele não foi programado para viver na selva de pedras que a gente vive hoje. Ele, ele evolutivamente, ele não teve tempo de se adaptar para a vida de hoje. Então, ele ainda acha que a gente está vendo no meio da savana, no meio da floresta, e o fato da gente se privar do contato com a natureza prejudica o andamento do nosso cérebro, o funcionamento dele. Então, foram feitos já alguns estudos nesse tema, assim, é uma área da neuroarquitetura que está super à frente de outras, que é o impacto da natureza nos hospitais. As pessoas, quando elas têm vista no quarto delas, né? Depois de uma cirurgia, se recuperando, se elas têm vista para uma paisagem natural, elas se recuperam mais rápido e elas sentem menos dor. E esse estudo foi feito, tanto com pessoas que têm vista para um muro, que aí, obviamente, essa tem graça, mas também quando elas têm vista para uma cidade. Mesmo com vista para a cidade, a recuperação não é tão boa como quando elas têm vista para um ambiente natural. Então, hoje em dia, os hospitais mais modernos, muitos estão sendo construídos ou em áreas próximas ao campo, por exemplo, lógico que não não é para deixar de existir um hospital no centro da cidade que ele tem a sua importância. Mas mesmo para os hospitais no centro da cidade ou para os longe, não só a janela tem sido muito valorizada para você ver a natureza lá fora, mas a natureza tem sido trazida para dentro do ambiente do hospital. Então, pisos de madeira, cores menos, tipo luz amarela que fica mais natural o ambiente e por aí vai. E aí, as pessoas sentem menos dor, então elas precisam de menos anestesia, menos analgésico e elas liberam o quarto mais rápido. Elas realmente acabam saindo antes do hospital por conta desse contato com a natureza. Ainda é um tema que tem muito a ser estudado, então, os reais impactos, que áreas do cérebro que estão se transformando e tal, ainda não temos tantas respostas assim. Mas só isso que a gente já tem já é suficiente. E um outro caso interessante também é de como a arquitetura ela pode mudar o nosso comportamento sem a gente perceber. Isso em neurociência a gente chama de prime. Então, quando você prima o cérebro de alguém, você está colocando uma pista, isso pode ser feito na arquitetura, no marketing, na economia, em qualquer lugar. Você coloca uma pista e a pessoa, sem ter a menor ideia dessa pista, ela vai mudar o comportamento dela e ela também não vai perceber a mudança do comportamento. Então, isso tem a ver com economia comportamental, isso é muito utilizado no marketing e na arquitetura também. A gente pode colocar alguns elementos na arquitetura que façam com que as pessoas tenham os comportamentos que a gente espera delas nos lugares que a gente está projetando, sendo que elas não vão perceber nem a pista no ambiente e nem que elas mudarem o comportamento. Um exemplo, é um estudo que foi feito na, se não me engano, foi na Suécia, mas não tenho certeza, e era numa escadaria de metrô. Eu sei que em vários lugares, eu sei que em Osasco teve isso também e tal, mas tem um estudo que eu conheço que eu li e era esse sueco, que é, no metrô, as escadarias, eles criaram uma escada piano. Então, você tem a opção de usar a escada rolante ou usar a escada tradicional e quando você usa a tradicional, quando você pisa em cada degrau, ele vai tocando uma nota e você vai tocando uma música subindo ou descendo a escada. E o que aconteceu? Aumentou em 66% o uso da escada normal, sendo que já que a gente se considera tão racional assim e é uma consideração errada, mas já que a gente se considera racional, o apelo para a racionalidade, para a nossa consciência, devia funcionar. Então, todo mundo sabe que é mais saudável usar a escada normal do que usar a escada rolante. Então, todo mundo já deveria sempre tentar usar a escada normal, só que apelar para a racionalidade, falar, você vai depois gastar menos com o médico, você vai ficar mais saudável, vai ter menos problemas de saúde, não funciona. mas quando você apela para o inconsciente da pessoa, para o lúdico, para alguma coisa que mexa com as emoções, com o instinto, com impulsos, aí aquilo funciona e a pessoa nem se dá conta. Então, esse é um caso, 66% de aumento do uso da escada normal, sendo que quando você apela para a inteligência das pessoas, você não vê esse resultado. Mas uma brincadeira, um detalhe na arquitetura acabou mudando o comportamento dessas pessoas. Nossa, que maravilha! Então, com todas essas vantagens que a neuroarquitetura traz para as estratégias arquitetônicas, para a criação de espaços bastante criativos, trazer o lúdico também, trazer a natureza para a arquitetura, isso tem influenciado fantasticamente nos ambientes, na qualidade de vida e é uma área realmente que vai desenvolver. E aí, desculpa te interromper, só dois pontos importantes, porque é um questionamento que eu sempre vejo dos arquitetos. primeira coisa, a neuroarquitetura não vai em nenhum momento tirar a nossa criatividade, a ideia não é essa e também não é em nenhum momento dar regras, siga esses 10 passos para criar um ambiente perfeito, não é assim que funciona. É um tema extremamente complexo e vai muito da nossa sensibilidade, então assim, eu nunca vou conseguir criar uma sala perfeita onde as pessoas se amem, sejam criativas, tenham muita atenção, sejam saudáveis, memorizem, recuperem as memórias, aprendam, não é assim tão simples. Então, para cada ambiente eu tenho um objetivo específico, uma escola tem um objetivo, um hospital tem outro objetivo, mesmo no hospital, a sala de lazer dos médicos tem um objetivo, o quarto dos pacientes tem outro objetivo, o restaurante onde as pessoas vão almoçar e jantar tem outro, então assim, para cada objetivo a gente consegue pegar algumas características do espaço que podem ajudar a gente a atingir esses objetivos. Mas isso também não é fixo, porque nós somos humanos e a neurociência prova isso, o nosso cérebro se transforma com a nossa experiência, então não adianta eu dizer que o nosso cérebro ele é extremamente, que ele é totalmente igual, eles têm padrões de funcionamento semelhantes, mas assim, o fato de eu ter feito teatro, estudei em Londres, escrevi um livro, tudo isso foi transformando o meu cérebro, então de repente um espaço que vai funcionar para um tipo de público não vai funcionar tão bem para o outro tipo, então também um exercício de empatia com o nosso cliente, de conhecer quem é, quem são essas pessoas que vão usar esse espaço para criar esse lugar mais focado e aí sim ele funcionar de uma forma muito mais eficiente. Uau, que dica bacana, isso não é uma receita de bolo, certo? muito importante ser colocado porque muitas vezes as pessoas já pegam ah, faz assim e dá esse resultado e não é, a gente sabe que o comportamento ele está muito ligado também à cultura das pessoas, então pode funcionar para determinada cidade, mas também determinado país, mas não para todas as culturas, então é bem importante. e uma coisa que eu vi é que a ANFA, que é o instituto que estuda a neurociência aplicada para os espaços, ela tem chamado muitos arquitetos, eles fazem inclusive chamamentos, como é uma entidade muito de neurocientistas, me parece que estão precisando dos arquitetos. Você sentiu isso lá no Congresso, André? Eu senti, senti isso, no Congresso acabam indo muitos arquitetos, mas na ANFA mesmo, trabalhando lá por trás dos estudos acaba ficando mais fechado nos neurocientistas, mas eles precisam da gente. E até uma grande discussão sempre no encerramento do evento, uma conferência que acontece de dois em dois anos, então eu estive há dois anos atrás lá e agora na segunda vez, agora acabei de retornar semana passada. E aí sempre para fechar a conferência eles retomam esse assunto, como é difícil juntar profissionais que tenham conhecimentos nas duas áreas alinhar as linguagens, porque a linguagem do arquiteto, a nossa forma de pensar, de pensar a vida, de pensar o espaço e de estudar os ambientes é completamente diferente da forma de um cientista. Então, assim, como é que a gente consegue uma linguagem comum, como é que a gente realmente consegue unir forças? Ainda existe muita dificuldade, então você consegue identificar, quando é um arquiteto apresentando lá, é um tipo de apresentação totalmente com uma pegada menos científica, que é bom, mas poderia ter um pouco mais de ciência por trás. Por outro lado, quando é o neurocientista, também fica muito na ciência e nas medições e tal, e às vezes fica focando no detalhe do detalhe do detalhe e acaba não indo tanto para a parte prática, como é que a gente aplica isso depois e tal. Então, são dificuldades que a gente ainda tem e sim, unir forças e descobrir interessados nessa área, pessoas capacitadas e tal, ainda é difícil. Ah, mas então realmente é real essa necessidade. Então, esse nosso encontro pode até ser um chamamento, porque grande parte do pessoal aqui é ligado à área de arquitetura. O pessoal que está presente, muitos que eu conheço aqui, são da área da arquitetura. e para chamar eles a gente podia falar então um pouco de quais são os instrumentos que você falou no nosso encontro passado, de quais são as ferramentas novas que estão surgindo e que possibilitaram essas medições nas áreas externas, nas áreas internas. Então, como é que está acontecendo isso lá nos Estados Unidos e como a gente pode usar isso aqui no Brasil? É uma coisa muito difícil, importante, já tem empresa aqui que pode nos ajudar. Como é que os arquitetos podem iniciar a fazer experiências nos seus trabalhos com a neurociência? Aí, você tocou em um outro grande desafio que também é discutido lá. Como é que a gente consegue medir? Porque assim, uma das principais formas de você realmente ver o cérebro e perceber que áreas estão se ativando é a ressonância magnética. mas para você fazer isso, você tem que entrar naquele tubo que é a máquina. Então, como é que você vai explorar o espaço se você tem que ficar ali dentro daquele tubo claustrofóbico que vai provocar milhões de sensações já no seu cérebro e você não vai conseguir explorar a arquitetura? Até a gente fala, a arquitetura é um lugar de ação, não é um lugar estático. Então, o grande desafio é criar uma realidade virtual que permita que a gente, dentro de uma máquina dessas, a gente ainda assim consiga agir e explorar o espaço ou então mudar essa tecnologia para diminuir, não ter que ser uma máquina assim. Então, o eletroencefalograma, cada vez mais eles usam medições menores aqui para você realmente conseguir andar e ter as medições. Então, só para explicar a diferença, o eletroencefalograma ele vai medir os impulsos elétricos do cérebro, isso é um ponto, e a ressonância ela não vai medir os impulsos elétricos, ela vai medir o fluxo de sangue, de oxigênio e etc. Então, são diferentes formas de você medir e de você perceber que áreas do cérebro se ativam. Então, por exemplo, com o eletroencefalograma a gente já consegue ter um pouco mais de mobilidade, mas ainda assim é limitado. Então, assim, ter um grupo de pessoas que se juntou para desenvolver tecnologias de realidade virtual mesmo, focando nesses estudos para ajudar a gente a conseguir ter o máximo de estímulo sensorial, porque a nossa percepção da arquitetura não é só a visão, tem todos os outros sentidos que estão sendo usados até os cinco sentidos mais básicos e também equilíbrio, por exemplo, nossa capacidade de orientação no espaço, tudo isso também faz parte da nossa percepção da arquitetura. E aí, alguns estudos eles são feitos em ambientes de baixa imersão, outros de alta imersão. Então, baixa imersão é um estudo muito mais fácil de se fazer. Eu, por exemplo, coloco uma imagem no computador e aí quando vocês olham para essa imagem eu posso já medir ou então vocês estão na máquina de ressonância e eu também consigo pôr uma imagem para vocês verem ali estática 2D e ver o que se ativa no cérebro de vocês. Só que é um estímulo muito simples perto do que é a arquitetura. A gente já consegue ter algumas respostas, alguma luz no final do túnel, mas ainda assim é muito baixa essa imersão. E aí a gente vai avançando. Então, tem um monitor 2D, aí a gente pode evoluir para um monitor 3D, então eu tenho uma percepção 3D ali já tem um estímulo um pouquinho maior que é a profundidade. E aí a gente começa a ir para as mais tecnologias de imersão mais profunda ou mais alta, que seria o óculos que você usa de realidade virtual, por exemplo. E aí você tem, você realmente consegue ir andando num ambiente assim, eles deixam uma sala vazia sem nada para você não cair, não se machucar e você consegue andar, então você consegue estudar, por exemplo, como as pessoas se orientam pelo espaço. Eu tive a chance agora, sem ser pela Anufa, antes de ir no evento, eu fui para Santa Bárbara na Universidade da Califórnia de Santa Bárbara, conheci lá porque eles têm o Spatial Thinking Lab e não são neurocientistas e não são arquitetos, são psicólogos cognitivos que estudam como a gente se orienta no espaço, então eles têm todo um laboratório ali, eles fazem testes com as pessoas, desde as pessoas andando pela faculdade mesmo ou as pessoas nesse laboratório com óculos de realidade virtual ou então na frente de uma tela de computador e você tem a direção e o pedal de um carro e você vai andando por labirintos e eles vão percebendo o que faz que se tem uma diferença de gênero, por exemplo, ou o tipo de emoção que você está sentindo antes vai influenciar como você se orienta no espaço, se você pega talho, se você se perde, se você fica mais confuso ou não. Mas voltando para os sistemas de medição, esse é um, então tem o óculos e o mais avançado de todos, que é o mais caro e o mais complexo e o mais novo, é o Cave System, que aí você realmente cria uma caverna, como se fosse uma caverna e as pessoas elas têm não só o estímulo do óculos que elas vão usar, mas estímulos sensoriais, então é um ambiente totalmente controlado que ela está lá dentro, então a temperatura, as texturas, então ela pode andar até um lugar e ela realmente sentir aquilo, sentir no chão, sentir tocar as paredes e tal, é o sistema mais complexo que tem. Fora isso, do que eu sei que tem no Brasil? Todos esses sistemas eles existem no Brasil, só que é muito mais caro quando você tem esses sistemas mais complexos e muito mais limitados, eles são muito mais limitados para fazer estudos, mas hoje em dia você consegue comprar, por exemplo, uma malinha, tipo uma malinha de trabalho que vem com alguns instrumentos mais simples de medição, por exemplo, o eye tracking, que vai medir para onde você está olhando na tela, então quando eu faço de low e de baixa imersão, mostro só uma imagem da arquitetura para vocês, eu consigo medir para onde vocês vão olhar mais nessa imagem e aí eu começo a fazer questões sobre isso e estudar mais a fundo alguns pontos, então vocês vão olhar mais para as quinas e pontas dos móveis ou vocês vão olhar mais para os móveis curvos ou para o lugar mais iluminado ou para o lugar mais escuro, para a janela ou para os móveis internos e por aí vai. Então esse é o eye tracking é um e é muito barato e é muito simples de medir. Hoje em dia a gente consegue medir micro expressão também, então a mesma coisa, eu mostro uma imagem de um ambiente ou um vídeo de uma pessoa andando por esse ambiente e eu consigo medir as micro expressões e aí a gente consegue dividir entre expressões de relaxamento mais positivas e expressões de tensão que são mais estressantes quando o estresse está relacionado tanto ao medo como à raiva e que evolutivamente a gente fala que seria comportamento de luta ou fuga. Os dois são considerados comportamentos relacionados ao estresse. Então a gente consegue medir emoções, expressões mais relacionadas ao estresse ou ao relaxamento e a gente consegue falar então está provocando uma certa tensão de repente é um ambiente em que a gente quer provocar essa tensão. Então é tudo uma questão de estratégia, não existe receita de bolo como o Taqueda falou. Mas essa é mais uma coisa que a gente consegue medir. Fora isso tem um outro equipamento que mede atividade no pré-frontal que é essa parte aqui atrás da nossa testa e ele também é muito simples ele só mede se a atividade está subindo ou descendo e o pré-frontal para quem não sabe ele é a área responsável pelo nosso pensamento consciente. Essa é a área mais atual evolutivamente falando do nosso cérebro a área mais nova do nosso cérebro mais nobre e então todo o pensamento lógico e toda essa cognição superior ela acontece principalmente aqui. Nunca é uma parte do cérebro sozinha fazendo o trabalho mas depende dela para acontecer então nosso pré-frontal a gente consegue medir o nível de ativação dele e um pré-frontal mais ativo significa que aquela pessoa então está mais concentrada naquilo está pensando e tal o pré-frontal mais relaxado tem outros comportamentos outros estados mentais relacionados a isso por exemplo o estado da criatividade ou sono desatenção e etc. Então através disso a gente consegue perceber espaços ou estímulos que deixem as pessoas mais concentradas e atentas ou mais relaxadas e criativas e enfim com imaginação mais solta. E bom é praticamente é isso a gente consegue também medir temperatura da pele e e a condutância então para a percepção de emoções quanto mais as pessoas suam a gente percebe então que de alguma forma o estado emocional está se alterando vi que acabou de surgir aqui um comentário do Lucas caramba quanta coisa interessante sempre procura estudar sobre esses assuntos mas não encontrava muito material muito legal que bom que você está gostando então e eu falei antes mas não fiz muita propaganda e no final vou fazer mais mas para quem quiser também tem muita informação no meu site que é o neuroau.com e tem uma a fanpage no facebook se vocês quiserem depois seguir e aí sempre eu vou colocando conteúdo não só meu mas qualquer estudo novo que surge porque é uma área que eu falei a gente não pode se acomodar tem sempre coisas novas surgindo e então a gente tem que por mais que a gente já saiba muita coisa tem que continuar estudando tem que continuar atento e qual é qual é a página do facebook que você ia falar no facebook é neuroarquitetura e urbanismo e aí essa é a fanpage do site e aí lá a gente anuncia os cursos então o curso que a gente vai dar juntos no Secov inclusive está anunciado lá para quem quiser mais informações e palestras e estudos muitos dos estudos estão em inglês ainda mas no meu site eu faço ele em inglês e português para passar o máximo de informação para todo mundo aqui do Brasil mas acabo postando muita coisa em inglês na fanpage porque são as coisas mais novas que estão surgindo olha você é a melhor fonte que existe aqui no Brasil ah legal e que a Carla já está fazendo propaganda do meu livro olha só obrigada Carla fala um pouco desse livro para todo mundo vou falar um golinho aqui a Carla é uma fã sua ela estava lá no encontro e ela estava no nosso último encontro também ao vivo ela estava presente de Recife né Carlinha vamos lá querida o Triuno é um livro que eu escrevi em coautoria com o Robson Gonçalves que é esse meu parceiro de trabalho aqui da FGV e a gente escreveu lá atrás a gente começou em 2013 e publicamos a primeira versão em 2014 então é um livro muito legal que ele tem uma linguagem muito fácil porque a gente dá aula no Brasil inteiro então a gente pega todos os tipos de público e a gente queria com esse livro conseguir atingir o máximo de pessoas então nada de ficar falando muito difícil e tal a ideia é falar de uma forma muito simples para tornar esse conteúdo de neurociência acessível porque as pessoas leem esses estudos científicos que são mega complexos em inglês com palavras específicas da área e acaba boiando no tema então a gente quis trazer isso para a realidade da maioria e aí a gente explica um pouco sobre algumas teorias mais simples de neurociência para a gente começar a nivelar o conhecimento de todo mundo e depois isso é o começo do livro e depois cada capítulo é uma aplicação de neurociência em business então tem um capítulo por exemplo de neuroliderança e a gente entendendo como funciona o nosso cérebro como líderes e os arquitetos eles são líderes eles têm que saber se comunicar então não é só aplicar neurociência na arquitetura eu tenho que falar desde o pedreiro até o meu cliente até o engenheiro a minha equipe de arquitetos são cabeças completamente diferentes então em neuroliderança a gente aprende a entender esses padrões de funcionamento do cérebro de estilos de pessoas diferentes entender o nosso próprio como líder para entender a nossa abordagem então aí está um exemplo de um capítulo tem um capítulo de neuroeconomia e a gente fala que neuroeconomia é uma das poucas áreas de neurociência aplicada que já ganhou dois Nobel do ano passado de economia foi para a economia comportamental mas a economia comportamental tem muitas semelhanças com a neuroeconomia e para o Richard Thaler no ano passado e eu não lembro em que ano mas o Daniel Kahneman também ganhou o Nobel de economia por conta de algumas descobertas de como o nosso cérebro funciona na hora de tomada de decisão sejam decisões econômicas ou não e ele é um psicólogo não é economista mas então tem um capítulo de neuroeconomia e a gente entende como acontece o processo de tomada de decisão no cérebro e como a gente é muito menos racional do que a gente pensa a gente é muito irracional e a gente é treinado para acreditar que a gente é racional e aí quando a gente acredita tanto nisso a gente deixa de ver outras coisas que estão por trás que a neurociência traz para a gente um dos outros capítulos tem um de neuroarquitetura claro e aí a gente fala de algumas aplicações tem vários exemplos etc tem também um capítulo de neuroplasticidade que fala como o nosso cérebro se transforma e tem uma conexão desse tema com a arquitetura porque o espaço ele é um estímulo que pode ajudar o nosso cérebro a longo prazo se transformar então tem uma conexão entre plasticidade cerebral e neuroarquitetura e agora eu e o Robson a gente está atualizando esse livro porque como ele foi feito em 2014 e hoje em dia eu até falei para vocês não dá para a gente se acomodar eu tinha que seguir isso não vou só falar para vocês não fazer o mesmo então a gente não se acomodou e a gente está escrevendo capítulos novos e revisando os capítulos antigos então vai entrar agora um capítulo de neuromarketing um capítulo de ética que é fundamental quando você vai controlar o comportamento das pessoas sem elas perceberem pegando no inconsciente delas a gente tem que ter princípios éticos por trás e então vai ter o de ética o de neuromarketing e o de comunicação que eu estou escrevendo soft skills que são essas habilidades humanas criatividade flexibilidade capacidade de improviso trabalho em equipe liderança comunicação verbal comunicação não verbal tudo isso todas essas são habilidades soft e é isso então a gente está agora atualizando o livro assim estamos nos últimos nos últimos estágios e ele chama Triuno Neuro Business e Qualidade de Vida e ele vai e ele está disponível no site Clube de Autores lá vocês conseguem cópia tanto a cópia impressa como comprar o PDF e é isso e fora isso eu estou escrevendo um livro principalmente inspirado agora no que eu presenciei na Anfa porque foi uma experiência incrível essa viagem eu estou escrevendo um livro só de neuroarquitetura eu já tinha começado a escrever antes mas aí na correria eu parei totalmente eu comecei quando eu te conheci Taqueda que foi acho que começo do ano passado ou dois anos atrás nem sei e aí eu parei guardei nunca mais mexi e aí agora eu não estou usando material antigo eu estou reformulando porque eu estou com uma visão totalmente nova da neuroarquitetura baseada no que a gente discutiu na Anfa e no pôster que eu apresentei lá também que eu tenho sempre pesquisado sobre o tema e cada ano que eu vou lá e apresento um pôster são temas diferentes e agora esse que eu estou me aprofundando ele influenciou a estruturação do meu livro e se tudo der certo dessa vez eu não vou travar e não vou correr com outras coisas e guardar esse projeto na gaveta e até março ele vai estar publicado ou pelo menos ele vai estar pronto e aí eu falo para vocês vou divulgar no meu site na minha página quando ele estiver pronto e ir para o mercado Uau! Essa novidade é... Essa eu não tinha divulgado Não conhecia, hein? Pô, muito bacana quer dizer em março nós vamos ter novidades aí muito grandes eu disse você realmente é a melhor fonte de neuroarquitetura aqui no Brasil está na América Latina que não tem não tem muita produção aqui mesmo a Paola está falando que começou a pesquisar há algum tempo há pouco tempo e que já é nítida o conhecimento da André olha lá não é só eu que falo isso parece que a gente se conhece tanto tempo né André? já fizemos alguns projetos juntos estamos aí desenvolvendo algumas algumas técnicas de também de projetos colaborativos André além de desse mestrado de neuroarquitetura também é especialista em design think então é muito bacana que toda essa essa prática dela na questão de trabalhar o conhecimento trabalhar o cérebro entender o cérebro trabalhar com todas essas emoções isso é muito importante espaço cria emoção e emoção cria comportamento né então é tudo isso faz com que as pessoas comecem a se comportar diferente tem um exemplo muito interessante do Rio de Janeiro sempre falo o pessoal no trem no Rio de Janeiro quando vem de subúrdo vem batendo vem jogando lixo no chão vem gritando alto ele entrou a mesma pessoa entrou no metrô ele já tem um outro comportamento porque o espaço é diferente então toda essa influência é muito interessante e aquele case que você conta que é sempre muito divertido do vinho do vinho que é analisado em quatro ambientes diferentes conta aí pro pessoal desses casos porque acho que esses cases que são curiosos que eu acho que o pessoal está muito curioso pra saber como funciona essa essa influência do espaço até na degustação ok bom é um case de uma universidade alemã e a nossa percepção ela acontece ela é multissensorial então assim eu não estou percebendo a visão separadamente da audição meu cérebro ele integra tudo e ele cria a realidade dentro da minha cabeça então nesse estudo o que eles perceberam o que a cor do ambiente em que a gente está altera a percepção de sabor então olha como os nossos sentidos se integram antes de serem eles são levados lá pro cérebro e antes de serem percebidos conscientemente eles se integram ali tem inclusive uma parte específica do cérebro que faz isso que é um tálamo e então as pessoas elas foram experimentar o mesmo vinho em quatro salas com cores diferentes com iluminação diferente uma sala era vermelha a outra era azul a outra era branca e a última era verde e as pessoas perceberam o vinho como sendo um vinho melhor de mais qualidade na sala azul e na sala vermelha ao invés do que na sala branca e na verde e não só isso elas perceberam o vinho como mais doce na sala vermelha então assim o mesmo vinho as pessoas teriam elas pagariam mais por ele pela cor do ambiente em que eles estavam porque eles perceberam esse sabor diferente e também já existem outros estudos mostrando que o tipo de música que a gente escuta na hora de comer também pode alterar a nossa percepção de sabor e a gente começa a pensar às vezes a gente pensa só no na estética do ambiente na hora de projetar um restaurante por exemplo mas tem uma questão ali que vai além da estética que tipos de pratos vão ser servidos nesse restaurante e aí que tipos de cores então vão estimular esses sabores que a gente quer que as pessoas sintam tudo pode variar não é todo restaurante que tem que ter a mesma cor porque depende do prato então mais uma vez não tem regras não tem receita de bolo mas assim coisas que antes a gente não pensava tanto e não focava e a gente pelo menos na minha faculdade lá na USP a gente pensa tanto na questão funcional do edifício mas um funcional mais geral como numa questão estética mas assim não nesse tipo de detalhe que de repente a cor vai fazer você perceber aquele prato com um sabor diferente nossa que bacana a Juliana que perguntou se tem alguma influência da neuroarquitetura nos interiores então está aí explicado o que tem mesmo nós vamos abrir daqui um pouco a pergunta se eu só quero fazer as pessoas que querem fazer alguma pergunta devem estar curiosíssimas para fazer perguntas para a André então se inscrevam aqui pelo chat que a gente faz aí abre o microfone de vocês porque essa ferramenta é bem bacana porque dá para conversar diferente dos webinars que ninguém só faz a pergunta por escrito então isso é bacana a Juliana está falando verdade cor e luz influencia muito e é verdade certo? agora vamos falar você estava falando também do seu pôster na Anfa mas conta o que aconteceu lá que você foi convidada tem novidades aí foi convidada a conhecer seus mestres lá e foi convidada a conhecer a Anfa por dentro conta aí esse caso aí enquanto o pessoal vai se inscrevendo para as perguntas cada vez que eu vou para lá eu tenho a chance de conhecer pessoas incríveis e que eu estudei e eu nunca achei que eu fosse esbarrar com elas a primeira vez teve uma palestra do Eric Kandel que foi um dos vencedores do Nobel de Medicina pelos estudos dele em relação de neurociência e memória como é que as memórias são formadas mas isso foi há dois anos atrás mas dessa vez foi uma experiência mais louca ainda porque na outra vez eu só eu vi uma palestra mas eu não fui conversar com ele depois agora eu estava lá apresentando meu pôster e aí já estava todo mundo voltando para a conferência depois que tinha acabado o tempo de apresentação e veio um senhor e ficou olhando lá meu pôster com uma cara assim de pensativo e tal aí eu fui puxar um papo com ele falei você quer que eu explique e aí ele começou a me fazer perguntas e eu fui usar as referências que eu usei para fazer o pôster então eu citei o Antônio Damasio que é um neurocientista português que estuda emoções e meu pôster era exatamente um triângulo assim como é que se dá a relação entre emoção comportamento experiência da arquitetura e a percepção então os nossos sentidos e aí eu falei ah não sei se você já leu o livro tal do Antônio Damasio ele falou claro que li o Antônio Damasio é meu amigo aí ops ok eu não sabia com quem eu estava falando e aí ele deixou o cartão dele comigo a gente teve que voltar para a conferência que estava começando mas ele falou que depois queria conversar comigo sobre o meu pôster e esse cara ele se chama Roger Bingham ele é um inglês que mora lá na Califórnia que trabalha no Salk que é o instituto onde que é sede da UNFA e é um lugar incrível de descobertas científicas importantíssimas em todas as áreas não só na neurociência e aí depois eu fui conversar com ele e ele tem um papel muito parecido com o nosso aqui Taqueda só que lá no instituto o papel dele lá ele não é cientista mas ele trabalha no Salk Instituto e a ideia o que ele tem como objetivo ali é tornar esse conhecimento do cérebro aplicável para pessoas que não são cientistas então ele cria vídeos se vocês digitarem depois o nome dele vocês vão ver que tem vários vídeos ele é um cara de comunicação assim e agora que ele tá lá no instituto e mais envolvido com a ANFA e com pesquisas científicas em geral e aí conversando com ele e tal isso à tarde depois no lanchinho da tarde e ele falou ai desculpa André eu vou ter que sair porque agora é hora do chá e o meu amigo Ramachandran vai vir aqui tomar chá comigo aí eu falei nossa ele tá aqui porque esse cara com o nome tão difícil mas as pessoas chamam ele de Rama que é mais simples ele é um neurocientista indiano e eu já tinha lido muitas coisas do trabalho dele ele fez descobertas incríveis de como o nosso cérebro ele é ingênuo e fácil de enganar inclusive eu uso os casos dele de exemplo apesar de não ser de arquitetura de exemplo nas minhas aulas de neuro arquitetura de como a gente consegue realmente enganar o nosso cérebro e o que a gente pode fazer então com a arquitetura para usar a arquitetura como uma ferramenta para enganar e provocar alguns comportamentos e aí ele é um senhor e aí quando o Roger viu que eu conhecia ele falou nossa você conhece ele eu falei ah lógico usei ele de referência e tal e aí ele falou então vem tomar chá com a gente e aí eu fui lá para dentro do Salk porque a conferência acontece num dos prédios internos mas não onde estão as salas dos professores nos laboratórios etc aí fui lá conheci professores conheci alunos e foi uma experiência assim surreal eu estava lá e eu me olhava de fora e falava não acredito que eu estou aqui sentada tomando chá com esse cara que é um neurocientista incrível o tema de pesquisa dele depois se vocês quiserem se aprofundar é membros fantasmas então pessoas que perderam algum membro e continuam sentindo ele então se você perdeu a sua mão foi amputada e você sente coceira na sua mão como é que você vai saciar isso e aí ele foi estudando estudando e buscando entender o que acontece com o cérebro para você continuar sentindo essa mão que já não existe mais e como você consegue saciar então se você tem uma dor e uma coceira num membro que não existe como é que você vai coçar assim as pessoas é uma tortura para quem tem e enfim e aí ele descobriu como o nosso cérebro é ingênuo e fácil de enganar e é através de uma caixa com espelhos ele consegue fazer o cérebro perceber que você está coçando a mão quando você está coçando a outra mão que você tem e não aquela que foi amputada então tem tem vários textos aí dele livros e assim são estudos incríveis nossa quanta coisa divertida coisa coisa bacana mas parabéns breve em breve você vai estar lá pesquisando junto com eles tomara bacana o pessoal lá que está com a Maria Fernanda Val ela tem uma pergunta para você deixa eu desmutar o microfone dela fala aí Maria Fernanda acho que você que está com o microfone tem que liberar o seu microfone fala aí Val oi Val olha eles estão em grupo vendo com cerveja aí é happy hour mesmo fala aí Val qual é a sua pergunta Val trabalha com vendas né marketing em vendas fala aí para a Andréia está ouvindo bem sim dá para ouvir dá para ouvir Oi pessoal muito bom estar aqui ouvindo vocês viu sem funcional vou adorando vamos lá a pergunta é o ambiente no plantão de vendas né ele pode influenciar na percepção do produto né e das informações que a gente pode inclusive da venda a gente trabalha muito no plantão de vendas ambientação do plantão de vendas versus o material publicitário ou seja a gente trabalha folder com imagem bacana tenta sempre explorar ao máximo o cenário né para o cliente então queria entender um pouquinho isso esse ambiente a percepção bom respondendo a pergunta da Val oi Val e pessoas que estão aqui tem uma galera que não é um pessoal sozinho assim bonito sim ele influencia assim de diversas formas então primeiro ponto o espaço ele gera uma expectativa então em um lugar que você vai para comprar alguma coisa esse espaço ele vai gerar uma expectativa em relação ao produto que você vai comprar e a expectativa ela muda ali o nosso estado mental então um exemplo que eu dou né é um exemplo assim engraçadinho que eu dou em aula imagina que você vai sair com uma pessoa do Tinder acabou de conhecer vocês estão solteiros conhecer essa pessoa no Tinder vão chamar para o primeiro a pessoa te convidou para ir jantar você vai chegar no lugar e dependendo daquele lugar ele vai te gerar uma expectativa então na minha sala de aula eu mostro uma foto de um restaurante super chique e aí as pessoas já fazem uma cara tanto os meninos como as meninas porque independente do sexo do gênero você está conhecendo alguém no Tinder vai sair para jantar com essa pessoa você chega lá de Uber e tal no restaurante que a pessoa indicou e é um restaurante incrível lindo maravilhoso aquilo vai gerar uma expectativa em relação a essa pessoa que você vai conhecer pessoalmente pela primeira vez em relação a janta vai rolar conversa nossa será que vai ficar aquele silêncio chato em relação ao final da noite onde ela vai terminar em relação a vida será que vai casar será que vai ter filhos assim as pessoas já começam a ir longe e aí eu mostro então essa foto e aí depois eu falo e se fosse nesse outro lugar aqui e aí é o bar do caixote que é um botecão assim com caixotes na calçada e aí tem gente que diz eu nem ia descer do Uber já ia falar me leva de volta para casa sendo que de repente o cara que te convidou a mulher que te convidou é a mesma pessoa mas a sua expectativa em relação à noite a experiência que você vai viver e aquela pessoa muda completa muda tanto que você não dá nem a chance de conhecê-la então dependendo desse espaço aí de vendas a pessoa não vai nem querer conhecer o produto então está aí um ponto importante que é isso é você perceber como gerar expectativas positivas e depois como sustentar com o seu produto também não é para decepcionar depois então isso é um ponto fundamental a expectativa que você gera que é o que vai fazer o cara ter interesse de correr atrás e tal ou dizer não, volto para o Uber não quero nem conhecer essa pessoa então um ponto e aí a outra coisa é que o ambiente da venda o ambiente arquitetônico ele através das características dele seja todo tipo de característica sensorial então a temperatura o cheiro o som a cor as proporções de pé direito de tamanho tudo isso vai impactar o nosso cérebro e deixar a gente em algum estado mental específico então vai gerar alguma emoção e vai colocar a gente num estado mental específico então dependendo dessas características pode colocar as pessoas num estado mental de ficar mais fechado e aí chega o vendedor ah, bom dia não sei o que a pessoa é tá, tá assim, já não dá tanta corda e dependendo das características pode deixar a pessoa num estado mental mais aberto mais relaxado e aí assim é um conjunto de coisas e atitudes então a arquitetura não pode estar desvinculada da atitude desse vendedor de repente é uma arquitetura toda relaxada e descontraída é um vendedor de terno e gravata que chega todo certinho e não vai estar combinando com a arquitetura então assim é uma questão de alinhar a filosofia da empresa o produto o espaço com o tipo de cliente porque eu dou esse exemplo do Tinder mas assim não tô dizendo que o restaurante chique é bom e que o bar do caixote é ruim porque dependendo da pessoa ela vai chegar no restaurante chique e ela vai falar nossa será que eu vou ter que rachar essa conta porque eu não tenho condições de pagar isso aqui não espero que ele ou ela apague ou então nossa não vim vestido apropriadamente pra esse lugar então a pessoa também pode não querer entrar nesse ambiente chique e ao mesmo tempo no ambiente lá do bar do caixote a pessoa pode se sentir mais confortável sabe que vai ser barato falar vou comer à vontade mesmo então assim você tem que saber quem é o seu público pra direcionar isso pra agradar aquele tipo de pessoa que você quer que você quer atrair legal muito obrigada valeu então agora a Carla quer fazer uma pergunta Carlita vai lá Oi Andréa tudo bom? Oi tudo bem e você? Tudo jóia é o seguinte quando você falou a respeito dos hospitais dentro da cidade a gente poderia colocar imagens tipo jardins campo alguma coisa pra poder minimizar isso? Sim já foi comprovado e até o estudo do Rama ajuda a comprovar nesse sentido que eu vou falar que é o nosso cérebro ele é ingênuo então ele entende algumas coisas mas ele não sabe identificar o que é verdade e o que é mentira então você usar uma imagem de natureza por exemplo ou cores que remetem à natureza isso já vai dar um certo estímulo pro seu cérebro nesse sentido ele já vai identificar aquilo como natureza a diferença do ambiente natural de você ter um jardim por exemplo no hospital é que tem outros estímulos além da visão então você vai ter o som do passarinho você vai ter o estímulo sensorial de pisar na grama e tal o cheiro da grama e etc mas só o fato de você olhar pra uma imagem de natureza a sua pressão sanguínea baixa se você olhar por alguns segundos não bater o olho só mas de olhar por um pouquinho mais de um minuto a sua pressão sanguínea baixa as tensões musculares relaxam e a sua capacidade de focar aumenta só de olhar pra uma imagem não tô falando pra você construir um jardim tem um caso que eu uso nas minhas aulas que até quando eu fui fazer o mestrado fora eu visitei essa empresa porque eu sabia que era assim na fábrica de caminhões da Volvo em Gotemburgo eles construíram no meio da linha de montagem um oásis assim um projeto que custou milhões e eu sei que nem todo mundo tem condição de fazer isso mas só pra ver como os caras quiseram investir nisso no meio da linha de montagem então aquele lugar totalmente não humanizado que é uma fábrica eles construíram um oásis com laguinho tartaruga peixinho árvores e os caras como lá o tempo é muito frio os caras não conseguem na maior parte do tempo sair lá fora e ficar fumando um cigarrinho lá fora olhando o céu e tal porque tá congelando e tá tudo branco então eles criaram eles levaram a natureza lá pra dentro porque eles sabiam dessa importância mas assim tem vários casos em que você só colocar a imagem ou você mudar as cores ou você trazer materiais então o piso de madeira móveis de madeira e etc isso já dão um estímulo então já é alguma coisa ou trazer vasos de plantas sejam elas vasos reais ou plantas reais ou artificiais ainda assim tudo isso já ajuda ok obrigada muito bacana tem mais duas perguntas aqui Juliana e depois Daniele vai lá Oi André Oi André tudo bom Oi eu sou designer de interiores estou me formando agora e a dúvida que eu tenho assim eu acho essa área muito interessante essa parte mais sutil assim eu acho que a arquitetura está precisando disso e eu vejo essa lacuna entrando nessa área agora vejo que existe essa lacuna entre a arquitetura e o cliente porque ele chega até nós e às vezes ele nem sabe o que ele quer isso está me atraindo muito e eu te pergunto assim que tipo de material o que ferramentas teria para nos indicar para aplicar nesses ambientes tanto residencial quanto comercial como que eu aplico essa técnica essa maneira assim as cores e o que mais o que tu pode me ajudar nisso é depende muito de quem vai usar esse ambiente então primeira coisa você entender as necessidades dessas pessoas que você fazer um escritório sei lá para o pessoal aqui da FGV é uma necessidade para o pessoal da Google vai ser outra necessidade então assim estudos relacionados a empatia e a capacidade da gente de se colocar no lugar do outro são muito importantes porque o principal erro que a gente comete é se colocar no lugar do outro assim imagino que seja mesmo difícil e tal eu faço um exercício com os meus alunos que eu chamo de condução cega na aula eu vendo eu faço duplas e aí um dos dois da dupla vai ser vendado e o outro vai conduzi-lo através da escola onde eu estou dando aula e aí eles começam a ter uma primeiro uma outra percepção do ambiente eles percebem coisas que eles não viam quando eles podiam ver nossa tem um vaso de planta aqui que eu nunca vi eu passo todo dia aqui e nunca vi mas eles também começam a se colocar no lugar das pessoas então eles se colocam no lugar do deficiente visual e eles falam nossa eu não fazia ideia assim quando você pensa nossa deve ser difícil deve ser desorientador mas assim a confiança que você tem que ter num estranho o pessoal faz dupla com colegas de classe e já não confia imagina você às vezes depender de um estranho pra atravessar a rua ou te conduzir até algum ponto então assim exercícios de empatia buscar saber empatizar porque a gente acha que sabe e aí que está o problema quando a gente acha que sabe a gente deixa de aprender se a gente assume que a gente tem lacunas do conhecimento aí sim a gente vai atrás tanto é que eu acho que era Sócrates que falava só sei que nada sei e é o que faz ele a pessoa mais inteligente porque ele assume a ignorância dele e vai buscar conhecimento então um ponto aí é isso estudos de não só na teoria mas assim que de prático você pode fazer pra melhorar sua capacidade empática e aí assim os estudos científicos que existem eles são muito específicos então você vai lá e vai pesquisar sei lá impactos da cor azul no sei lá na sensação de felicidade você vai não é um um estudo tão amplo que vai falar de todas as cores e todas as sensações e todos os comportamentos não vão ser detalhes então linhas curvas e linhas retas a proporção e os fractais então cada um desses elementos são elementos que você pode ir buscando então a orientação nos espaços então quando você tem que caminhar então seja numa empresa em casa nem tanto mas assim na empresa no hospital na escola e etc é muito picado ainda porque cada estudo ele tem que assim esse é um dos desafios você tem que tirar todos os ruídos então você tem que afinar muito aquilo e acaba ficando muito picado por isso que tem alguns profissionais e eu me incluo entre eles que buscam exatamente coletar todo esse conhecimento eu não faço os estudos eu não vou lá e necessariamente fico medindo a reação das pessoas eu pego o que os neurocientistas já mediram então eles já tiveram esse trabalho eu junto tudo então eu pego o cara que estudou a cor azul um cara que estudou a cor verde eu junto aquilo e trago para a arquitetura porque muitos dos estudos estão aplicados em outras áreas então às vezes cor ainda é um assunto bem polêmico em neurociência mas ainda assim muitos dos estudos são em neuromarketing ou em neurociência propriamente dita que nem esse dorama dos membros fantasmas e por aí vai então é um trabalho de você coletar todo esse conhecimento que está em uma linguagem científica que está em inglês e que não está necessariamente aplicado à arquitetura juntar tudo e traduzir e começar a fazer perguntas de como aplicar porque não necessariamente eles estudam a aplicação eles estudam assim olha se aquela pessoa que usou naquela situação aconteceu isso mas assim tá e o que eu entendo disso para o meu conhecimento de arquiteta esse é o meu papel e alguns profissionais aí fazem esse mesmo tentam fazer esse mesmo esse mesmo papel muito bacana Andréia valeu Ju agora Dani Dani fala aí para a gente Oi tudo bom Andréia? Oi tudo bem? Tudo ótimo então a minha pergunta é basicamente complementar a da Juliana que perguntou sobre as ferramentas então eu queria ver com você como é que eu vi que no seu site você tem consultoria em neuroarquitetura como isso funciona? por exemplo eu sou arquiteta como é que eu te contrato como é que é o processo dessa questão da aplicação da neuroarquitetura num projeto meu por exemplo? Bom vou passar a palavra para o Taqueda porque a gente tem dado algumas consultorias juntos nesse sentido e aí ele é um mestre que vai saber falar super bem sobre o assunto ô Dani vai sair negócio aqui? Ué você que me indicou a Andréia a Dani é fantástica fantástica ela está fazendo indicações para mim ela tem ela morou no exterior muito tempo é uma arquiteta fantástica aí está vindo para o Brasil há pouco tempo está abrindo o mercado e é muito bacana uma profissional exemplar mas a gente está aplicando consultorias não só na área de urbanismo mas também na área de arquitetura e é muito bacana porque a gente mescla um pouco esse trabalho do conhecimento da neuroarquitetura com um workshop de design thing então a gente utiliza não só a teoria mas faz com que o grupo trabalhe ideias de forma colaborativa para buscar soluções para aquele empreendimento especial um outro elemento que a gente incorporou ao nosso grupo é os antropólogos sociólogos então a gente faz um trabalho estratigráfico de conhecer profundamente aquele cliente aquela cidade aquele nicho de mercado em que o incorporador ou o empresário quer atuar e a gente faz uma pesquisa sociológica de comportamento de gostos de como ele vê esses ambientes que nós queremos projetar e a partir dessa pesquisa é que a gente faz workshop então o resultado tem sido magnífico nós temos conseguido chegar aos objetivos dos empresários e nós fizemos alguns workshops bem bacanas certo que vão logo logo ser lançados do mercado então é um trabalho que a gente está fazendo o objetivo dessa reunião não era isso de fazer essa divulgação mas já que você permitiu para a gente fazer é muito bacana Dani pois é porque eu estou interessada já muito bacana a Dani tem projetos em toda América Latina e África morou já na África já morou em vários países e certamente tem aí belos projetos para a gente fazer André que bom gostei e é importante falar Dani que nós vamos estar fazendo um curso agora no Secov São Paulo nesse mês e a 22 23 24 acho que é isso né são dois dias agora eu não lembro dois dias é uma terça e uma quinta se não me engano e eles vai ser vai ser um curso que vai ser dado também essas essas ferramentas de criação coletiva né então não vai ser só a questão da neuroarquitetura mas a gente vai colocar essa ferramenta de como criar coletivamente espaços mais agradáveis para as pessoas dia 23 e dia 25 23 e 25 de outubro de outubro agora é de noite tá então estão todos convidados aí depois a gente passa o link para vocês certo a gente vai divulgar a gente tinha prometido para a Andrea que a gente ia fazer uma hora né eu sei que ela tem uma série de afazeres aí eu acho que ninguém mais perguntou então a gente vai querer agradecer a Andrea não sei se a senhora quer falar alguma coisa mais para dar o final mas agradecer essa disposição você sempre está com essa disposição de trocar e colocar à disposição o seu conhecimento isso é muito bacana como uma cientista como uma professora uma pesquisadora uma arquiteta colega puxa é muito bacana essa sua disposição sempre de estar colocando esse assunto que não tem fim a gente poderia ficar aqui quatro cinco horas conversando mas o mais bacana é essa disposição de você sempre estar trazendo novidade para a gente então a gente queria as suas palavras aí finais para a gente ficar no horário que a gente estabeleceu de uma hora sim ah obrigada pelas palavras e obrigada pelo convite é um prazer conversar e divulgar esse assunto porque eu ainda acho que as pessoas sabem pouco ou nunca ouviram falar ou escutam porque tem muita gente e aí mais um ponto que eu tenho que alertá-los muita gente falando neurobesteiras então até os neurocientistas tem preconceito e com razão com qualquer com o prefixo neuro aplicado a qualquer área porque como a gente não é neurocientista a gente tem que estudar muito para falar e qualquer coisa que seja muito simples as cinco regras do cérebro ou assim qualquer coisa que seja muito simples qualquer informação muito simples ela vai estar incompleta e as pessoas passam aquilo como sendo uma verdade única e absoluta então assim tomem cuidado agora que vocês foram contagiados e enfim chegados a pesquisar mais e tal tomem cuidado com o que vocês procuram e que mais que eu ia falar tinha mais alguma coisa ah sim um outro ponto que eu ia falar para vocês assim bom entrem no meu site entrem em contato comigo estou à disposição de vocês para deixá-los ainda mais informados e para a gente montando uma uma rede assim então sempre que surgem coisas novas eu poder informar vocês isso é muito importante até para vocês se manterem atualizados no tema e a gente foca muito quando a gente fala em neuroarquitetura de efeitos a curto prazo então qual vai ser o comportamento do meu cliente na minha loja vai comprar ou não vai comprar como é que vai ser a pessoa que está se recuperando no hospital ela vai se recuperar mais rápido ou não vai mas assim a neuroarquitetura a arquitetura ela tem um impacto no nosso cérebro no nosso organismo na nossa saúde tanto física como psicológica a longo prazo e aí também é um ponto muito importante porque de repente os ambientes que a gente está frequentando eles não são ambientes saudáveis ou não estão estimulando algum tipo de comportamento ou a nossa memória o nosso aprendizado não estão dando estímulos suficientes para a gente então assim a gente tem que ter esse cuidado também não só não só um alerta não só focar no curto prazo mas pensar no longo prazo também porque são os impactos os impactos mais fortes vão ser esses e bom queria agradecer vocês a estarem aqui no Happy Hour ficarem até as 7 da noite é cansativo mas assim foi um prazer conversar com vocês e espero que a gente volte a se falar logo muito bacana eu quero dizer que o arquiteto Caramelo da Bahia um famoso arquiteto amigo nosso não pode estar aqui presente ele está mandando abraço para vocês também a Márcia da Câmara de a Câmara Metropolitana do Governo do Rio de Janeiro também mandou um abraço para você a Cláudia de Minas Gerais e a Fabiana que está de aniversário hoje que ficou super sentido de não estar então tem muita gente que não conseguiu vir mas quis mandar um abraço para você e a gente vai mandar a gravação para elas também esse programa vai ficar gravado e também vai estar à disposição provavelmente no site da Andréa logo logo então agradecer a todo mundo que teve à disposição de estar aqui no nosso Happy Hour e a ideia é repetir esse Happy Hour de tanto em tanto para a gente estar mais informado sobre esse assunto e outros assuntos também então obrigado a todo mundo obrigado Andréa e obrigado a todos que participaram desse Happy Hour e até o próximo tchau tchau gente boa noite vamos abrir agora todos os microfones agora todo mundo pode falar ao mesmo tempo tá dá tchau aí para Andréa tchau boa noite obrigada Andréa obrigada valeu 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 abraço para todos Maria Fernanda pessoal aí mais abraço beijo para vocês pessoal aqui do escritório também aqui eles estão no Happy Hour eles estão no Happy Hour mas estão no Happy Hour brindem aí você que beleza esses Happy Hours vão render bastante bastante bebê bastante saídas para o bar é verdade beleza pessoal ok Andréa tchau tchau para vocês tchau Maria Fernanda Val tchau 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 tchau